Abertura Ai nunca deu é de deixar E tanto há de ser minha Dá mais ver a volta ao mar Só lava-se uma laranjinha Pediste-me uma laranja Meu pai não tem laranjal Se queres um limão doce Vai à porta do quintal Ai se queres um limão doce Vai à porta do quintal Pediste-me uma laranja Meu pai não tem laranjal Só lava-se uma laranjinha Dá mais ver a volta ao mar E tanto há de ser minha Nunca deu é de deixar Nunca deu é de deixar E tanto há de ser minha Dá mais ver a volta ao mar Só lava-se uma laranjinha Debaixo da laranjeira Não se pode namorar Que a folha é miudinha Não deixa passar o ar Que a folha é miudinha Não deixa passar o ar Debaixo da laranjeira Não se pode namorar Só lava-se uma laranjinha 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 Só lava-se uma laranjinha